O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sindicato Rural de Ariquemes homenagearam a imprensa local pelos serviços prestados à comunidade através de matérias mostrando o potencial agrícola da região. Nós resolvemos, juntamente com a SEMA, fazer essa noite especificamente para homenagear a imprensa que abraçou essa causa. Em especial a SIC Rural, que tem dado um apoio inestimável na divulgação desses cursos, inclusive nos seus programas que ela faz semanalmente. Contar a história dos produtores rurais, mostrar o potencial do setor produtivo e trazer as novidades do campo para o telespectador são os principais objetivos do programa SIC Rural.